Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar